Deverido, Jutaí Júlio, do Bahia, um minuto. Senhor Presidente, na semana passada participei com inúmeros parlamentares da Frente Parlamentar em defesa do impeachment. Como assinei na internet, junto quase um milhão de pessoas já, esse objetivo da sociedade como um todo, da retirada legal da Presidente Dilma do mandato através da Constituição. Quero dizer que isso não tem nada a ver com golpe, inclusive quero registrar que como parlamentar que sou desde 1999, quando voltei a essa Câmara, votei aqui contra o pedido de impeachment feito pelo PT, naquela época assinada pelo ministro, então, pelo deputado, que já tinha sido o ministro José de Seu, e nós ganhamos naquela ocasião e o PT só teve 100 votos com o recurso que apresentou essa casa. Então, nós estamos diante de uma realidade que precisa ser enfrentada. A Presidente Dilma perdeu a legitimidade, a credibilidade e o respeito da população. Conclui, deputado. Sou a favor e votarei pelo pedido de impeachment da Presidente Dilma. E creio que esse é o sentimento da sociedade como um todo. Uma Presidente que foi para a campanha e se elegeu baseada em dois fatores. A mentira e a corrupção. A mentira está aí. Disseram que estava tudo bem, o desemprego presente, o aumento de juros, todas as questões que disseram que estava tudo indo bem, nós estamos sentindo na pele as dificuldades. E a corrupção, basta ver o que está ocorrendo nas averiguações da Lava Jato. São valores gigantescos. Aquilo que para nós, na época, era o maior crime que já tinha acontecido contra o erário brasileiro, que era o mensalão, o mensalão virou troco junto ao petrolão. Virou vírgula. Aquilo que era milhões passou a escala de bilhões. Vamos para o impeachment e espero que essa votação se dê rapidamente.